Música Presidente do Comitê 12 de novembro, o seu companhia ato finaliza o projeto de construção memorial de Massacre Santa Cruz. Projeto de construção memorial de Massacre Santa Cruz, 12 de novembro, a rua e a fula em setembro, a rua e a rua. Antes do governo, a companhia finaliza o projeto, mas agora se remata. Bom, a minha casa lá é livre, é livre, é livre, é livre, é livre, é livre. A companhia, a competência, o Ministério Antigo de Competência, o Ministério Antigo de Competência, o Macalhane. A mí insiste para o label de mora, tem o contrato, mas realmente lhe tem o prazo. A mí insiste para o Ministério, a mí insiste para o Ministério.